Toda vez que eu te vejo Remexe lá por dentro me trazendo pra junto a você Toda vez que eu te vejo Sinto um aperto no peito Mas é algo que eu não sei dizer Sinto uma coisa estranha Que remexe lá por dentro me trazendo pra junto a você Pra perto de você Meu coração é uma carinha de leão brincando livre ao sol Meu coração é um bichinho de pelúcia, mas estou tão só Meu coração é uma carinha de leão brincando livre ao sol Meu coração é um bichinho de pelúcia, mas estou tão só Distante de você Distante de você Distante de você Distante de você Toda vez que eu te vejo Sinto um aperto no peito Mas é algo que eu não sei dizer Sinto uma coisa estranha Que remexe lá por dentro Me trazendo pra junto a você Toda vez que eu te vejo Sinto um aperto no peito Mas é algo que eu não sei dizer Sinto uma coisa estranha Que remexe lá por dentro Me trazendo pra junto a você Pra perto de você Pra perto de você Pra perto de você Pra perto de você Meu coração é uma carinha de leão Brincando livre ao sol Meu coração é um bichinho de pelúcia Mas estou tão só Meu coração é uma carinha de leão Brincando livre ao sol Meu coração é um bichinho de pelúcia Mas estou tão só Distante de você Distante de você Distante de você Distante de você Fica perto de você Mais perto de você